Iniciando a comparação, o Moto G23 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,3 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 184 gramas. Por sua vez, o Moto G32 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,2 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 180 gramas. Na parte da frente, o G23 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G32, temos display Max Vision de 6,5 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G23, vem a câmera principal tripla de 50, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G23 foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o G32 veio com Android 12 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G23 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o G32 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. E os destaques finais do G32 também são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do G32 também são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o G23 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E, infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G32 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!